Câmeras de segurança registraram uma mulher pegando um celular que não é dela em uma sorveteria. Isso foi na cidade de Três Pontas. Repórter Guto Moreira continua ao vivo com a gente e vai trazer mais informações. Guto, se não é dela, não pode pegar, né meu amigo? Exatamente, Rafa. Se não é dela, deveria ter deixado no local ali, guardadinho, avisado, né, o recepcionista dessa sorveteria, o vendedor ali, pra que ele guardasse, acionasse a mulher, mas não. Ela preferiu fazer diferente. A gente pode ver nas imagens da equipe positiva, do nosso amigo Denis de Três Pontas, que a dona do celular, ela tá mexendo nele ali, apoiada no balcão, de repente ela muda de lugar e daí ela põe o celular em cima do balcão pra pegar o dinheiro, provavelmente o dinheiro, o cartão, dentro da bolsa. Ela paga, pega os sorvetes e vai embora. Aí a imagem muda pra essa outra mulher de cabelo preso, que tá também de roupa preta, de blusa preta. Ela ali disfarçadamente, como quem não quer nada, olha ali pro lado, pega o celular, pega o sorvete também e vai embora. Em momento algum ela pergunta pro recepcionista, olha, esse celular aqui a moça deixou, guarda pra ela. Não, ela pega o celular, deve ter visto, né, que vale um bom dinheiro, coloca ali dentro também, guarda, mexe, ela até mexe um pouquinho no aparelho, né, no celular primeiro, pra depois ela esconder. Só que esse caso aí, foi registrado o boletim de ocorrência e a situação pode ficar feia pra ela, viu, Rafa? Muito obrigado pelas informações, meu amigo. Pode ficar feia, aliás, deve ficar feia sim, porque as imagens são nítidas ali, elas estão borradas um pouco, né, mas as imagens são nítidas e devem ajudar a polícia a chegar até essa mulher. Se o celular não é dela.